Chegou o banner da Noelle aqui pra vocês, ó, e nós vamos sumonar hoje 70 sumons aqui, cara. Mas, vocês sabem que Rei Mago já tá no jogo, a galera tá falando aqui, então vamos lá. Rei Mago aqui no jogo, você pode vir aqui no Glossário, você vem aqui em Magos, e ele deve tá chegando aí dia 25 de um jeito ou de outro, igual todo mundo tá falando que ele vem, né? Acho que eu vi lá no canal, eu trouxe esse canal aqui, esqueci o nome dele lá, mas o cara traz altas notícias legais. E ele falou, ah, deve chegar dia 25 de qualquer jeito. E tem muita gente guardando pro banner do Rei Mago. Eu vou guardar? Não vou. Eu vou tentar lá só, se ele vier de graça, tô feliz, se ele não vier, a gente vai tentar com o que tem. Ele vai ficar um tempo aí, a gente ganha outros sumons e coloca de novo. Só que a gente quer sumonar agora. Julius Nova Crono já tá no jogo aqui, é um personagem muito bom, é um personagem que meio que necessita da carta dele pra ele ficar muito bom, porque a carta dele é uma passiva, que dá ataque de acordo com a velocidade. Aqui você pode dar uma olhada nos status dele, tá? No máximo e tal. Ele ajuda bastante pra você fazer PvP, principalmente. Pro PvE não é necessário, mas também vai te ajudar. E como ele já tá no jogo, é bem capaz dele realmente estar vindo dia 25, tá? Então se você quiser guardar pra dia 25, pode ser uma boa. Se você quer o Rei Mago, você guarda aí pra garantir. Guarda 200 sumons e garante. Se você é um cara sortudo, não precisa guardar nada, que você vai pegar uns 10 sumons de graça lá na hora e vai pegar ele. Se você é azarado, você guarda 200 aí e tenta nele. Além disso, aqui no glossário também, apareceu os dois novos lá, os dois SRs novos. Na verdade, três, né? Apareceu esse véio também aqui. Não sei se ele tá em jogo já. Esse bicho é legal, ele é bem forte, tá? Na tier list, já fica de olho nele aí. E apareceu os dançarinos, né? Que eu não tô achando aqui. Será que eles não apareceram aqui? Os meninos falaram que já tinha aparecido. Ah, tá aqui, ó. Achei uma. A Carronuta já tá aqui também. E apareceu aqui no glossário o irmão da Carronuta, que eu também não tô vendo ele aqui, que eu sou cego. Tá em cima dela. Tá em cima dela, boa. Aqui o Kiato. Ah, no passe de batalha do Asta, que eu já até comprei o passe de batalha do evento, vou até mostrar isso pra vocês também, pra quem tá perdido aí. Muita gente pergunta, ah, vale a pena ou não vale a pena comprar o passe de batalha? Vale, com certeza. E no passe de batalha do Asta, você vem aqui dentro de passe de batalha, ali em evento, você ganha a skin desse irmão dela. Pra quem gosta de skin, você vai ganhar aqui, ó, a skin do irmão dela. E vai ganhar a carta do Asta. Lembrando que a carta do Asta... Também ganha a skin dela. Ah, ganha a skin dela também? Não tinha visto, não tá em cima? Na parte de cima, é. Ah, bacana. Então, mesmo você não comprando, é 1.200 cristais, você ainda ganha a skin dela. E a carta dele, ele... Dá pra você colocar ela no full, tá? Porque você ganhou no evento, junto com ele, você ganha ela aqui, se você comprar, claro, 1.200 cristais, né? E você pode pegar lá na lojinha também do evento, lá, mais três cópias da carta dele. Então, se você quiser upar esse Asta, que também não é ruim, tá? Ele é o segundo personagem com mais defesa do jogo, perdendo só pro Mars, vale muito a pena você deixar ele full. Então, upar ele. Então, pode ser bem interessante aqui. Eu acho interessante, talvez... Talvez não, eu vou upar ele, tá? Já vou deixar bem claro aí pra vocês. Beleza! Já fizemos todo... Já passamos por tudo aqui. Teve mais alguma coisa que você lembrei, Frêmio, pra gente falar dos eventos aqui, pra galera que tá perdendo? No evento, lembrar de usar os bonequinhos... Os bonequinhos lá, Noelle... Ah, se você... Pra ganhar mais pontos. Se você utilizar no evento o negócio, você ganha mais pontos. Mas precisa? Não, né? Ou precisa? Você ganha mais pontos? Então... De recompensa? Você ganha mais pontos, é. De recompensa, é isso. Vale não, tá escrito up ali em cima. Ali em cima. Up. Você pode receber mais itens do evento, concluir o estágio com um mago reforçado. O número de recompensas adicionais obtidas será arredondado pra baixo, para o número inteiro mais próximo. 50% mais de recompensa com os SSR e 30% com os SSR. É, usa a Charme aí, né? Se você já tiver a Charme, acho que é a melhor opção, né? Uhum. Eu não vou pegar a Noelle tão cedo, né? Já que eu peguei na chavinha, a chavinha demora, né? Então, é a vida, né? Mas então, vamos pra Summonada aqui, galera. Clicamos aqui e bora de Summon, tá? Então, vamos invocar 10 vezes, começando. Vamos ver o que vai vir. Abre o oi, véi. Abre o oi, véi. Ixi, já começamos bem. Já começamos bem. Não piscou nada. Nada. Uh, Fihau. Mais um bom. Fihau eu gosto, Fihau eu gosto. Vamos invocar mais 10 vezes. E a Nebra. Nebra também é boa, né? Nebra também é boa. Abre o oi. Abre o oi, o primo tá lá no chat da guilda olhando pra ver. Não vem nada, não vem nada. Porque ele não falou, não vem nada esse sapato. Ai, despegadável. Beleza. Beleza, vem o upskill aqui do... Não sei o nome desse menino aqui, mas bom também, bom também. Vamos de next, vamos de next. Mais 7 tickets aqui. Bora. Vem, maldito. Vou pular o véi. Vocês lembram que eu tenho um vídeo aí mostrando que tem que pular o véi, né? Se não pular o véi, cara, não vem. Não adianta. Vocês tem que pular o véi, vou mostrar pra vocês agora. Uh, pelo menos nos SRs estão ouvindo bom. Não tinha charme, não tinha finral, não tinha nada pra upar, agora tem. Vamos mais 10 aqui e vou pular o véi agora, vocês vão ver. Agora vem SR, se liga. Pulo o véi. Pulo o véi. Agora. Meu Deus. Nem pulando o véi, cara. É porque eu devia ter deixado mostrar o véi pro lado dele, né? A mandíba tá fazendo errado. Nossa, agora só veio coisa ruim. Meu Deus, meu Deus. Mais 10. Aqui, invocar. Pá. Ó, mostrou o véi, presta atenção. Mostrou o véi. Vai, pula. Agora vem. Meu irmão, tô zicado. Tô na zica, time. Tô na zica. Vem a chave, pelo menos, vai. Outro pinhal. Fica menos triste. Meu irmão, que zica. Que zica. Mais 10. Bora, vem Noelle. Vem Noelle. Ah, não vai brilhar nenhum, cara. É muita zica. É muita zica, cara. É muita zica, cara. Vem mais um desse boneco horroroso, cara. Ai, vamos sumonar. O último sai. Tá acabando o meu sumon. Agora vai. Pula, vai. Um. Brilhão. 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 Brilhão, Noelle. Dois. Brilhão, dois. Brilhão, dois. Agora, Brilhão. Agora. Quê? Quê? Como assim? Vem quem? Quê? Vem o Ryan e o Lish. No boneco da Noelle, cara. Como assim? Ah, não. Eu tô sumonando o boneco errado. Nem fudendo. Nem fudendo, cara. Sumonando tudo. Ah, agora falta só um, né? Vamos sumorar um aqui, né? É uma vida. Vamos ver o que a gente pega. Ah, cara. Um Ryan e um lixo, cara. É bom que eu vou ocupar o Ryan e um lixo, né? Boss é de água? Um bom ouro de bola, né? Ah! Brilhou! Quem é que veio? Veio o Ryan. Ah, é isso. Pronto. Agora você tem invocação garantida. Duzentas vezes agora. É isso, time. Sumonamos até o final. Se você não ficou até aqui, você não vai ver o corte que eu queria sumonar aqui mesmo pra garantir as duzentas vezes, tá? Quero pôr o Ryan e lixo ao máximo. O lixo vai ficar bem forte. Quero pôr principalmente ele. E... E aqui eu vou pegar a Noelle de graça no banner, tá? Eu não vou sumonar nesse banner aqui. Quero só a Noelle nele. E aí, se vier o Rei Mago, a gente vai sumonar o resto no Rei Mago que a gente juntar até lá. Então, foi só uma baitzinha aí. Fica tranquilo. Não precisa ficar pistando. Não precisa ficar pistando. E aí, se vocês quiserem sumonar aqui... Vocês sumonem também. Ah, cara. Foi muito azar essa sumonada. Fiquei chefear, tá? Achei que não vim nada até o final. Ai, mas pegamos o quê? O Ryan e o Lich. E eu pretendo pôr o Lich, tá, guys? Porque o potencializado do Lich eu acho muito melhor. No caso, eu vou pôr os dois pro 2, pelo jeito. Porque eu não consegui pegar. Eu achei que eu pegava pelo menos o 5 do Lich. Se eu conseguisse pegar o 5 do Lich aqui, eu ia pegar ele. Essa era a ideia. Eu daria 20% de dano crítico, né? Vou pegar 10% de dano crítico na primeira passiva do Lich, que eu não vou conseguir chegar no 5. Achei que até o final ali eu daria mais sorte, não dei. E aí eu vou potencializar o Ryan também pro 2, né? Pelo jeito. Porque ele não vai chegar no 5 no Lich. Então, vai ser 2 no Ryan e 2 no Lich. E é isso que eu vou deixar. E aí o Ryan serve pra matar boss também. O Ryan é muito bom pra matar boss, né? Vale muito a pena a gente vir lá. E deve continuar assim. Pra quem não viu aí, eu peguei o Fumacinha, tá? No sumonada adicional. Achei que viria um Fumacinha, um Mars, um Will, umas paradas assim, né? Que no banner lá do negócio tem até mais chance de vir do que da Noelle. Não vem nada, porque o azar tá como? O véio não abre o oi, né? E agora a gente espera o Rei Magro aí, caso ele venha, né? O Rei Magro aí. Talvez ele ajude a gente a fazer alguma coisa. Mas a Noelle a gente já garantiu no portal da reunião. Pra quem não viu, você pode pegar lá a sua chave. Só você concluir suas missões mensais lá. E aí você pega, fazendo isso aqui, você vai pegar ela. Demora aí coisa de... Dependendo, né? A Arena eu acho que é o que mais demora pra você fazer. Porque tem 10. Você vai ter que fazer 3 dias pelo menos. Mas... Ah não, o desafio é limitado. Acho que são 4 dias pra você fechar isso aqui, né? Então, você vai demorar aí 4 dias pelo menos pra pegar ela. Por enquanto, vá fazendo as missões. Sumonada feita. Um beijo pra vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Fui! Tchau! E agora é a hora que o editor vai cortar essa parte aqui. E vai colocar no final. Por quê? Porque eu vou fingir que eu errei o banner. Vou simplesmente sumonar no do list, que é o que eu quero, tá galera? Já vou deixando claro pra vocês que eu quero o lixo aqui. Mas eu vou fingir que eu errei o banner. Sumonar o 70 no do list. E aí depois eu fingo que eu... Ah, meu Deus! Sumorei errado! Aí todo mundo vai ficar comentando que não assiste até o final do vídeo assim. Seu burro! Seu burro! Seu burro! Seu burro! Só pra dar engajamento, sacou? Mas vamos pro humor agora. Fiu! Seu burro! 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 Seu burro!